salve nerds em Geeks eu sou Thiago Moura TM e sejam bem-vindos ao mini pod do Papo Nerd nosso mini espaço para falar do que tá rolando no mundo da cultura pop e aqui comigo ela que ama abrir caixas especiais e cheirar livros no Guedes como assim eu cheirar livros eu me senti a Rory Gilmore agora se você não conhece assista Gilmore Girls é muito bom fala pessoal eu sou a Lu Guedes bora falar das notícias que bombaram aqui na Geeksfera e para quem chegou de paraquedas você pode ouvir o nosso podcast no seu agregador favorito ou se preferir ver os nossos rostinhos estamos aqui também no YouTube aproveita e nos segue lá estamos quase chegando aos 3 mil inscritos e claro também o Papo Nerd está em todas as redes sociais principalmente as que eu mais conheço né Twitter Instagram Tik Tok se tiver alguma outra aí eu não conheço só essas mesmo Facebook tem umas alternativas aí que começa com cá e deu várias coisas de cada série ainda não ainda não e estamos lá com o arroba papo nerd oficial isso aí e se você quiser ajudar a produção de fazer o conteúdo do Papo Nerd é só dar uma busca no site apoia-se além é claro do pics da alegria papo internerd arroba gmail.com envie qualquer valor qualquer contribuição e me ajude a renovar a minha assinatura assinatura do streaming da Max e faz tempo que eu não renovei ainda galera segue o pics e nesse mini pod de número 21 o que tem para gente Lu nossa 21 maioridade nos Estados Unidos é verdade é verdade olha nesse 21º mini pod aqui do podcast nós temos o X-Men mais brucutu de todos os tempos e é claro o mercenário mais tagarela do universo Marvel que agora entrou com o universo de Kevin Feige né é verdade finalmente Finalmente Deadpool está na Disney isso é coisa boa não sei é veremos e no nosso primeiro tópico novo trailer de Deadpool e Wolverine aí repleto de ação referências participações em uma trilha sonora bem da hora Lu o que que você achou ai se tem Madonna tem tudo né eu não vou para Copacabana assistir o show né porque o tempo não gente eu não vou para Copacabana mas um um like a pray em Deadpool foi muito bom esse trem temos Cassandra Nova quem é Cassandra Nova é a irmã gêmea do professor Xavier depois a gente conta mais essa história tem o dog pool dog pool cachorro mais lindo só para dizer que não olha eu encontrei alguma coisa meio multiverso aí você também não viu alguma coisa assim entrada de portais e tal acho que também teve referência de Loki né o lugar nenhum ali de Loki sim aquele lugar onde as pessoas podadas pela AVT vão parar né cara então é exatamente tem muita coisa do multiverso a gente não sabe porque o Wolverine que a gente conhece né ele meio que foi arrasta para cima mas pode ser que esse Wolverine seja de outro multiverso né Tiago então certeza certeza que ele é de outro universo e inclusive né rola aí uma parada aí que a galera já tá teorizando especulando que esse Wolverine seja um de uma adaptação aí né que eles vão pegar de um HQ onde o próprio Wolverine ele através de uma ilusão do do mistério né daquele vilão mistério ele ele mata todos os mutantes né e tem um trecho no trailer que eles falam que aquele Wolverine decepcionou o universo exatamente exatamente eu acho eu também acho viu Tiago eu acho que com esse negócio aí e é ti tá não é ti não tem outra pessoa e o que que mais tivemos olha ali também né pegando ali várias referências tem que ali capacete enorme lá do homem-formiga que brotou lá né e a gente não sabe se é um esqueleto se é eu fiquei ali eu fiquei olhando olhando realmente é um capacete mas parece uns os braços assim assim sim sim tá enorme grandaço né então assim o uniforme do homem-formiga ele encolhe mas ele também cresce para ele continuar daquele tamanho será que tem um presunto lá dentro lá cara eu acho que sim pode ser porque eu vi dentes ali não sei se você viu também eu não cheguei a reparar não mas né faz sentido Achei estranho mas adorei tem também várias participações especiais que a gente viu ali no no trailer né tem lá o Azazel do X-Men primeira classe acharam a leite letal do X-Men 2 o grosso do X-Men e também me brota uma valquíria lá do nada quando tá abrindo aquele capacete lá do homem-formiga né aí tem uma galera ali na frente entendeu se você olhar rápido e dá para ver ela ali vai ter que ser bem rápido assim no canto eu vou ter que printar o frame e isso aí se você olha lá assim do seu da sua perspectiva você olha para o canto esquerdo entendeu aí você consegue identificar lá vai ter que ser bem rápido então é isso cara assim muita ação né trilha sonora ali que acabou envolvendo aquilo tudo ali Wolverine mostrando ali a uniforme que vai ser regata também tinha muito macho chorando por causa disso aí toma aí ó para de reclamar não mas o engraçado é macho querendo ver músculo mas tudo bem a gente conversa depois sobre isso né cada um com as suas preferências né então eu gostaria de ver mas você já gostaria de ver o músculo olha para mim aquele uniforme primeirão lá com as mangas né todas amarelas né tava ok cara para mim tava maneiro entendeu só que tinha uma galera que queria porque queria o uniforme regata tá aí ó toma tá aí tá aí a quebra da quarta parede tá muito legal sim sim e aquele finalzinho ali dando uma alfinetadinha com Deadpool peraí que eu tenho um gatinho aqui olha que focura gato pulo e a quebra da quarta parede né e também é uma leve brincadeira com o fato de Deadpool agora tá na Disney que não pode falar de certas coisas e aí nem as gírias que ele fala assim ah tem uma gíria com a branca de neve é você quer brincar na neve tudo isso aí não pode é ué tem umas paradas assim que tá meio que bloqueada ali para não você que não pode falar nele mesmo brinca com isso então dá para a gente entender que o filme além de toda essa quebra da quarta parede que é uma parada típica ali dos filmes do Deadpool a gente vai ter essas alfinetadas aí durante o filme que eu que as paradas que acontecem eu acho que mais ou menos o que aconteceu com Chihulk ali né que é a Marvel se permitindo fazer uma autocrítica né então pode ser que isso dê certo na minha opinião e também eu tô sentindo uma nova uma nova vibe assim da Marvel com Disney porque em Capitão América e aquela série da do Capitão América que era isso teve aquela cena do escudo com sangue o cara quebrou cortou a cabeça com aquele escudo e ficou o sangue então eles não estão muito com medo não a gente pode ver isso até em Shogun né Shogun sim e gente é muito violento e é uma série exato então papais comecem a clicar aí no botão mais 16 mais 14 aí porque não dá para assistir tudo na Disney não no próprio aplicativo no próprio streaming ali você você ajusta ali os perfis você coloca classificação indicativo ali você ajusta né aquele perfil é o que 14 mais né 12 mais 16 mais você coloca o perfil do jeito que você precisar né então tome cuidado porque tem umas paradas bem violentas aí chega é verdade olha eu não sabia disso não já ia né a gente a maioridade já vai direto assim mas nosso querido papai aqui ele sabe que tem os botões aqui não porque geralmente né eu configuro só eu que uso né então eu já configurei o meu para mais 18 ele acaba ficando acessível a tudo porém só eu que controlo aqui né só eu que tenho aplicativo no meu celular então quando meu filho quer assistir alguma coisa eu coloco no aplicativo espelho ali na televisão e pronto né tá de bobeira então ele não tem essas restrições porque ele ainda não sabe usar o computador e nem pegar meu celular né então de certa forma eu ainda tenho controle sobre isso é verdade então tá bom então mas pais que não tem você começar a ver essas coisas exatamente esse é o ponto e no nosso segundo tópico a série fallout foi renovada para sua segunda temporada e a surpresa é que a notícia né Amazon Prime divulgou aí foi pouco mais de uma semana da estreia cara então assim a galera assistindo e peso gostando demais aí dessa série gostando é verdade eu não conheço muito eu sei que só é baseado no videogame né você deve conhecer mais já é na franquia de jogos é baseada assim eu nunca joguei não mas eu dei uma olhada assim superficialmente e ela é baseada na franquia de jogos de jogos aí muito famosa e o pessoal tá falando muito bem tá gostando então eu acho que isso já fez o prime vídeo já olhar assim eu falar não vamos renovar porque é o assunto mais comentado assim no Twitter que eu vejo e eu fiquei com vontade eu não tava muito a fim de assistir não né mas em prol do palco nerd tem gente tem gente tem coisa que eu assisto só em prol do palco nerd vocês querem uma live do Fallout quer que a gente assista fala conversa a gente bate um papo sobre vamos lá se vocês quiserem comentem aí no aqui embaixo nos comentários isso aí né de repente a gente ou fala dela na live ou fala dela no no podcast do Papo Nerd também né agora uma informação que também legal Lu é que por exemplo nos primeiros quatro dias de lançamento né o serviço ele acabou destacando a série como um dos três títulos mais assistidos de todos os tempos na plataforma além de ser a temporada mais assistida globalmente desde os anéis do poder aquela série lá do universo de senhor dos anéis olha só é pouca coisa a minha cara ela define aqui anéis do poder né se você está ouvindo vai ver lá no YouTube minha cara vocês vão adorar eu acho que eu já sei o porquê eu já sei o motivo né para quem não assistiu eu tô quase camões amor é fogo que a arte sempre se vê tá pegando fogo bicho ela está poética hoje gente não é que o anéis do poder ele mexe com um ciricutito meu que enfim vamos vamos próximo mas é isso né eu já assisti o primeiro episódio dessa série aí Fallout e assim cara é muito boa é legal e assim ela serve muito bem para quem tá chegando agora ali na franquia né e inclusive também para outras pessoas depois se interessarem e buscarem o jogo mas outra coisa que eu queria ressaltar aqui rapidamente no é a qualidade das séries da Amazon cara eles investem muito em qualidade visual é maravilhoso sim a estética ali a fotografia isso aí são coisas assim que você fica de queixo caído né a gente já falou disso com The Boys é próprio anéis do poder né talvez a série é isso aí a série talvez ela não tem o roteiro da série mas a visão cinematográfica que é anéis do poder assim é maravilhoso aquele começo em vale na hora é uma coisa assim surreal é muito incrível né eles investem alto mesmo assim esteticamente qualidade isso aí eu acho que a gente não tem nem o que falar porque é muito maneiro e aí também entra galera na internet falando que tá bem fiel ali a a franquia de jogos né inclusive tem os três um dos três protagonistas lá ele tem uma arma que disparou acho que lixo cara se não me engano então eu achei isso muito hilário cara você dá um tiro só a perna de de brinquedo de boneco cara então assim a parada parada muito surreal cara mas legal para caramba muito legal então assim assistam falar o tipo que eu também vou assistir é esse ambiente de jogos tá muito indo para a série né a gente viu The Last of Us e The Last of Us foi um sucesso ano passado e todo mundo tá indo para os jogos todos todo mundo tá querendo saber então eu acho que falou de também pode ir no mesmo ramo e quem sabe um M ou ano que vem né E no nosso terceiro tópico Priscila a rainha do deserto vai ganhar continuação com o elenco original o longa faz 30 anos em 2024 conta para gente aí no que esse aí eu sou completamente ali porque Thiago vou lhe contar uma coisa para você aqui tá eu tô falando mal mesmo vou contar uma coisa para você mas se você for editar esse mini pode não colocar nossa música I Will Survive eu não falo mais com você as músicas tem direitos autorais minha querida se a gente colocar música o YouTube não vai deixar nem 5 segundos nem 5 segundos pode que triste olha 5 segundos vamos ver que que eu consigo fazer lá né mas vamos torcer para o YouTube não derrubar o vídeo né mas o Spotify ainda não implica mas o YouTube eu tenho certeza eu não sei se foi o filme que virou clássico dessa música ou se foi essa música que virou um clássico por conta desse filme eu sei que assim Agente Smith de Matrix e é um Odisseiro dos Anéis nunca será mais o mesmo depois que você assistir Priscila rainha do deserto é o clássico do cult do assistam eu assisti gente foi na brincadeira não eu assisti quando passava ainda existe corujão da madrugada cara deve ter mas com outro nome né não a época de ficar acordado do horário já acabou eu acho que foi uma virada do ano novo e eu não tava querendo dormir assistir gente é um filme maravilhoso e agora em 2024 ele tá fazendo 30 anos o produtor o diretor sempre quis fazer uma ele tinha receio de fazer uma sequência e agora ele tem uma história muito bem contada com outros personagens que pode trazer uma outra camada de pessoas eu acho que ele pode reviver essa franquia que eu tenho certeza que assim quem assistiu tendo nossos coraçãozinhos aquele ônibus passando no deserto com aquela roupa eu tô louca para assistir meu raiva e pode ser pode não ser legal mas meu raiva já Aja coração então uma coisa de trazer esses filmes antigos e e e fazer sequências de filmes que a gente nunca imaginou que ia fazer né Tiago é sim eu ia comentar sobre isso porque ultimamente a gente tem visto aí várias sequências é sequências tipo assim 30 anos depois Star Wars foi assim mas a gente sabe que envolve muita grana ali e a Disney também né comprando ali os direitos e tal só que é um filme isolado que o outro né como é o caso desse Priscila aí também tá acontecendo né então eu só peço para que não mexam com um filme de volta para o futuro deixa lá não faça um remake não faça um reboot não faça sequência deixa lá por favor outro filme que teve também sequência foi Abracadabra teve tem que tentar ter vários coisas os filmes assim assim Hollywood tá um pouco sem criatividade gente aí fica pegando os filmes que são clássicos e transforma e fazendo sequência então alguns assim até que podem dar muito certo mas tem uns cara que fica a gente fica assim pô né porque que vai mexer igual o que fala o besouro suco lá pô né então esse aí ó teve um filme e aí puf acabou e agora vou trazer uma sequência pra aquele filme lá então assim apesar do que a gente viu ali a gente tá com muita esperança mas a chance de isso acontecer uma cagada aí é grande cara por favor não façam Degunes 2 ET2 tá obrigada só isso que a gente pede também né não mexam com esses filmes aí por favor e no nosso quarto tópico lançamentos da semana chegando nas telonas e no do streaming e por falar em streaming também a Netflix parece que quer nos enfiar Guéla abaixo Liam Hemsworth como o bruxo Geralt né tanto que divulgou imagens aí do início das gravações de The Witcher Lu conta pra gente eu não sei se eu quero falar alguma coisa sobre isso mas eu tenho que falar que falar em prol do papo nerd e dos nossos ouvintes e telespectadores porque não é realmente assim eu acho que depois cara tudo bem o Henry Cavill não é a melhor pessoa para atuar mas eu acho que ele fazia um Garrett Garrett vamos dizer que carismático eu gostava do Garrett aceitável né o nosso Geraldão no Brasil né agora Liam Hemsworth não sei eu acho que que é uma eu acho que toda essa etapa de porque eu lembro que no início das gravações de The Witcher quando a época do Henry Cavill não tinha isso não tinha essa expectativa essa leitura de roteiro que a gente vê que tá ali na no nas redes sociais da Netflix eu acho que realmente é o que o ti falou para enfiar Guéla abaixo é tão força um pouquinho a barra né tão forçando mas assim eu acho que é uma uma barra forçada até uma quinta temporada que eles já falaram que vai ter a quarta né que é a continuação depois a quinta e e acabou e é isso é muito triste entender né é é triste porque o universo de The Witch é muito amplo é muito legal eu acho que a própria Netflix não esperava que isso ia acontecer essa saída do Henry Cavill mas enfim e o Henry Cavill foi para o Prime Video né então e agora inventaram também que vão fazer Highlander também né ti é mais um remake acho que isso dá um episódio bom e dá uma live da um podcast bacana a gente falou um pouquinho de Highlander na nossa última live sobre cinema com tá muito legal veja lá a reação da querida Thalita quando descobriu que o Henry Cavill vai ser eu assisto lá no YouTube do Papo Nerd depois nos agradeçam aqui memorável memorável isso aí então falando de streaming também Lua é vamos pular aqui para uma estreia dessa semana aí que eu acho que a gente pode compartilhar aqui com a galera é a série The Walking Dead de The Ones Who Live que a série do Rick e da Michonne seis episódios chegou também na semana passada no Prime vídeo eu já comecei a assistir ali cara com um bom sobrevivente de The Walking Dead que sou né já estou gostando muito ainda não tinha assistido essa parte da história então fica a dica aí para quem gosta de The Walking Dead ainda não assistiu eu não gosto de The Walking Dead por favor não me cancele eu gosto muito de de outras coisas mas The Walking Dead zumbi é o máximo do que eu posso não zumbi é o máximo é o limite e olha que eu assisti The Last of Us mas The Last of Us eles tecnicamente não são zumbis são infectados é verdade isso aí né já que The Walking Dead não é só praia vamos falar de uma estreia também nas telonas que chegou recentemente Guerra Civil e atuação do Wagner Moura tá muito bem elogiado hein sabe o que eu tô adorando disso é porque assim o pessoal conheceu Wagner Moura como o esqueci o nome do do cara lá da Colômbia tem o Pablo Escobar Pablo Escobar então agora estão vendo Wagner Moura que a gente mulheres do do Brasil conhecem fãs de paraíso tropical novelas da Globo como que esse homem é lindo 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 não tá o cara pintoso é um cara pintoso há de se convir que é o cara pintoso é verdade um ótimo ator né eu gostei muito da entrevista dele com a Upe Goldberg porque assim a gente sempre vê a Upe Goldberg de mudança de hábito e aí quando um ator brasileiro vai e fala nossa você é uma das atrizes que eu mais admiro foi lindo assim e o filme dele tá no topo das bilheterias nos Estados Unidos aqui no Brasil também ele ele faz esse filme produzido pela A24 junto com a Kristen Dunst quem você quem assistiu a entrevista uma pirô homem aranha Mary Jane Mary Jane é uma das atrizes assim da da idade dela mais promissoras assim a Kristen cresceu né nesse mundo então tá top de linha já passou de mais de 40 milhões nos Estados Unidos só tá todo mundo falando sobre ele e assim as críticas exceto uma que eu não vou dizer quem tá pegando o ovo e mexe precisamos dar nome Nelson pega o ovo e mexe tirando as críticas estão muito boas ai gente vou ser cancelada mas é eu vi que as críticas estavam boas só no pega o ovo e mexe que não tava muito não mas assim eu sou sempre adepta de assista ao filme e tem as suas próprias conclusões porque cada um tem a mesma tem uma experiência por exemplo eu gostei muito de Duna um tem gente que acha que Duna é muito lento no não então acho que depende da pessoa depende do que ela tá disposta a ver e tal então vamos lá é isso aí né eu acho que só a sua experiência né que vai poder te embasar ali para você analisar e criticar ali determinada obra né a gente aqui sempre fala muito disso às vezes a gente tá falando muito do que a gente tá acompanhando e compartilha com vocês mas a gente sempre ressalta que a importância de assistam vocês para poder tirar em as próprias conclusões né eu acho que a melhor maneira de você falar né até mesmo se fosse fosse for falar mal para você para que você fala com propriedade é bom que você assista é verdade e comentar aqui também né você fala olha nem que você assista e fala não concorda com papo nerd tudo bem não é seu direito é seu direito discordar da gente comenta deixa o seu like e no nosso tópico bônus vamos de alguns recados e novidades importantes aí para os nossos queridos amigos que escutam papo nerd pela podosfera galera de Itaperuna campanha do BS Geek 2024 hein para que é de Itaperuna e região e quer colaborar com o retorno do evento tem um link na bio do papo nerd lá no Instagram galera você colabora com valores e já se quiser já separa o seu combo mais ingresso mais camiseta mais copo tem lá vários combos lá interessantíssimos ou se você quiser simplesmente ajudar com o retorno do evento você também pode ir lá e ajudar né uma campanha no catarse o evento volta no dia 25 de maio dia do orgulho nerd dia da toalha e vai rolar no Itaperuna tênis clube ali no centro da cidade nós teremos várias atrações participações especiais e concurso de cosplay também o papo nerd vai estar lá prestigiando o evento e por isso eu já te convido a participar com a gente da campanha hashtag volta BS Geek 2024 eu quero ir na BS Geek 2024 eu vou para Itaperuna se você vier para Itaperuna as pessoas de Itaperuna comentem aí vocês querem que eu vá eu vou hashtag Luguedes no BS Geek 2024 eu vou eu vou além do BS Geek 2024 o papo nerd também sempre está no YouTube nas nossas lives semanais nossa última live foi sobre cinema com nós falamos de Mufasa Divertidamente 2 falamos sobre Naruto Live Action e eu prefiro não comentar sobre isso e assim foi uma conversa tão divertida com a Thalita né e a Brubs a do Estação Nerd gente altas risadas tá maravilhosa e também o retorno do nosso podcast do Papo Nerd chegando no nosso feed em breve temos altas novidades para 2024 isso aí estamos empenhados aí para o retorno dos produtos aqui do Papo Nerd e aqui encerramos o nosso mini pod de número 21 um produto Papo Nerd de vez em quando aí brotando no seu agregador de podcast favorito ou em nosso canal no YouTube Luguedes suas redes sociais e se quiserem me encontrar eu sempre estou aqui no Papo Nerd ou fazendo alguns comentários ali algumas posts antes o último eu falei sobre a Soca lá no camilacouto.com.br estou no Instagram como arroba luportuguedesvieira e no antigo Twitter gente para mim a pessoa de 36 anos né para mim Twitter sempre vai ser Twitter mas agora é X antigo Twitter é e TikTok só que no Twitter e no TikTok eu estou como Lunenia se você quer saber o que é Nenia procura no Google tem a ver com o Senhor dos Anéis e para você que nos ouviu barra assistiu até aqui prove isso postando ou comentando a hashtag minipod papo nerd nas redes que mandaremos um salve nos próximos no mais obrigado pelo carinho pela audiência lembre-se de seguir o Papo Nerd nas redes e deixar a sua avaliação no Spotify beleza está ouvindo a gente aqui no Spotify aproveita deixa a sua avaliação porque assim você ajuda o Papo Nerd a chegar cada vez mais longe na podasfera tamo junto então Lu tamo junto Ti até mais pessoal e que a força esteja sempre com vocês até a próxima vida longa e próspera tchau